Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separada Nem parecemos namorados A aliança virou enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Que estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Que estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Hoje eu desconheci você Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separada Nem parecemos namorados A aliança virou enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Hoje eu desconheci você E aí Eu não sei se você Portão Ottuavaagem Fortão O nosso beijo já deixou de encaixar faz tempo, tô percebendo que na cama não tem sentimento Em um momento eu passei a me entregar bem mais do que você A minha parte eu fiz, você não quis saber, eu vou sentir saudade, desesquecer Você não sabe o que é o amor, nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas, ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas, ainda te amo, mas tô indo embora O nosso beijo já deixou de encaixar faz tempo Tô percebendo que na cama não tem sentimento Em um momento eu passei a me entregar bem mais do que você A minha parte eu fiz, você não quis saber Eu vou sentir saudade, devia esquecer Pois você não sabe o que é o amor, nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo mas me deu as costas Ainda te amo mas tô indo embora Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo mas me deu as costas Ainda te amo mas tô indo embora Deixa a chave na janela amor Que hoje eu vou chegar em casa cedo Aposenta o nosso cobertor Pode deixar que eu te aqueço Hoje a saudade vai morrer na cama no primeiro toque de pele entre nós E quando eu tirar sua última peça de roupa O resto embaixo dos lençóis Vai ter nós dois na casa inteira amor Nosso prazer vai ser perturbador Reclamação do vizinho, multa de condomínio E a gente ganhando fama de casal safadinho Vai ter nós dois na casa inteira amor Hoje a saudade vai morrer na cama no primeiro toque de pele E quando eu tirar sua última peça de roupa E quando eu tirar sua última peça de roupa Te compro o resto embaixo dos lençóis Vai ter nós dois na casa inteira amor Nosso prazer vai ser perturbador Reclamação do vizinho, multa de condomínio E a gente ganhando fama de casal safadinho Vai ter nós dois na casa inteira amor Nosso prazer vai ser perturbador Reclamação do vizinho, multa de condomínio E a gente ganhando fama de casal safadinho Vai ter nós dois na casa inteira amor Nosso prazer vai ser perturbador Reclamação do vizinho, multa de condomínio E a gente ganhando fama de casal safadinho Vai ter nós dois na casa inteira amor Nosso prazer vai ser perturbador Reclamação do vizinho, multa de condomínio E a gente ganhando fama de casal safadinho Ei, por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele e quer trair ele comigo Você não sabe o que você me fez Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Não vai ser dessa vez Agora perdeu meu amor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Não vai ser dessa vez Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele e quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém No começo é tudo maravilhas As crianças brincando na sala E a gente Feliz por toda conquista E a gente Feliz por toda conquista Só que as coisas na vida acontecem A rotina, as brigas e estresse Fantasias que estou te traindo Não aguento mais E na cama anotei suas mudanças E no lixo jogou aliança Diz que vai separar e não vai me deixar em paz E já me colocou na justiça logo eu Um bom rapaz Quer conhecer sua mulher Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela Quer conhecer sua mulher Deixe ela Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela No começo é tudo maravilhas As crianças brincando na sala E a gente Feliz por toda conquista Só que as coisas na vida acontecem As rotinas, brigas e estresse Fantasias que estou te traindo Não aguento mais E na cama anotei suas mudanças E no lixo jogou aliança Diz que vai separar e não vai me deixar em paz E já me colocou na justiça logo eu Um bom rapaz Quer conhecer sua mulher Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Deixa eu ver quem é ela Quer conhecer sua mulher Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela Quer conhecer sua mulher Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela Acabou outra vez, foi sendo arrepetida Um tchau, com gosto de ficar Me chamaram aqui pra sair Nem no clima eu tô Mas só de raiva eu vou Meu coração nem ria Mas a minha teimosia Chegou e me parou Parou Na primeira boca já senti remorso Beijando mal de propósito Tô sendo pra acabar o que nem devia começar Três beijos de rua Não vale a metade dos céus no canto da boca Imagina na boca Três beijos de rua Não causa o efeito de quando me abraça com roupa Imagina sem roupa Três beijos de rua Não vale a metade dos céus no canto da boca Imagina na boca Três beijos de rua Não causa o efeito de quando me abraça com roupa Imagina sem roupa Acabou outra vez Foi cena repetida Um tchau, com gosto de ficar Me chamaram aqui pra sair Nem no clima eu tô Mas só de raiva eu vou Meu coração nem ria Mas a minha teimosia Chegou e me parou Parou Na primeira boca já senti remorso Beijando mal de propósito Tô sendo pra acabar o que nem devia começar Três beijos de rua Não vale a metade dos céus no canto da boca Imagina na boca Três beijos de rua Não causa o efeito de quando me abraça com roupa Imagina sem roupa Três beijos de rua Não vale a metade dos céus no canto da boca Imagina na boca Três beijos de rua Não causa o efeito de quando me abraça com roupa Imagina sem roupa Música Que eu te amo muita gente sabe, já dê prova em forma de buquê Quem olhar pra mim não vê maldade, maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa, se você tá virando tequila não me interessa Sabe por que eu não te largo, cê faz gostosa e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te largo, cê faz gostosa e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede ou faço, a gente balançando o quarto Vai me beijar, pede ou faço, a gente balançando o quarto Que eu te amo muita gente sabe, já dê prova em forma de buquê Quem olhar pra mim não vê maldade, maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa, se você tá virando tequila não me interessa Sabe por que eu não te largo, cê faz gostosa e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te largo, cê faz gostosa e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te largo, cê faz gostosa e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede ou faço, a gente balançando o quarto Vai me beijar, pede ou faço, a gente balançando o quarto Era mais fácil ter beijado aquela boca mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com a minha turma Só enchendo a cara, por que que eu não quis passar meu telefone pra ninguém Outra vez, por que que eu corri pro banheiro quando alguém falou seu nome Chorei, 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 chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber, pra sair, pra viver Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Chorei, 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 chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber, pra sair, pra viver Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu 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 Por você fiz de tudo A troco de nada Eu fiz tudo certo, pra pessoa errada Deixei de ir pra festa, parei de beber Deixei meus amigos pra ficar com você Perdi o meu tempo, que não volta mais Mudei por alguém, que mudou muito mais Não é mais a mesma, não sei mais quem é Eu nem acredito que fiz tudo isso por essa mulher Se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar Mudar o meu passado Não faria nada do que fiz pra te ter do meu lado Se eu tiver que mudar Só se for de endereço Eu mudei quem eu sou por alguém, estou pagando preço Com você eu fiz de tudo A troco de nada Eu fiz tudo certo, pra pessoa errada Deixei de ir pra festa, parei de beber Deixei meus amigos pra ficar com você Perdi o meu tempo, que não volta mais Mudei por alguém, que mudou muito mais Não é mais a mesma, não sei mais quem é Eu nem acredito que fiz tudo isso por essa mulher Se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar Mudar o meu passado Não faria nada do que fiz pra te ter do meu lado Se eu tiver que mudar Só se for de endereço Eu mudei quem eu sou por alguém, estou pagando preço Se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar Mudar o meu passado Não faria nada do que fiz pra te ter do meu lado Se eu pudesse voltar Se eu tiver que mudar Só se for de endereço Eu mudei quem eu sou por alguém, estou pagando preço Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que enrola o teu peço no pé Uma desculpa e um muito prazer E aí Eu puxo um papo e te ofereço uma bebida É que Eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borre o seu batom com um beijo de alto nível Esquece aquele ex por quem você sofreu Que só borrou seu e meu Você tá precisando de um cara como eu Que borre o seu batom com um beijo de alto nível Esquece aquele ex por quem você sofreu Que só borrou seu e meu Eu tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que enrola o teu peço no pé Uma desculpa e um muito prazer E aí Eu puxo um papo e te ofereço uma bebida É que Eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borre o seu batom com um beijo de alto nível Esquece aquele ex por quem você sofreu Que só borrou seu e meu Você tá precisando de um cara como eu Que borre o seu batom com um beijo de alto nível Esquece aquele ex por quem você sofreu Que só borrou seu e meu Que só te fez chorar Música Música Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar as nossas vidas e dar mais sabor Música Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Delírios do olhar Música 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 Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho Com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Música Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Jantar fora é bem melhor Coração Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente O coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente O coração é meu doutor PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Delírios Do olhar E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Jantar fora é bem melhor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente O coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente O coração é meu doutor PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta